Vem, eu tô aqui no Brickhaven e pra você que não sabe, doido, eu tô investigando um caso aqui muito importante aqui no Brickhaven Aqui no caso, eu tô sendo pago aqui milhões pra simplesmente investigar isso aqui no jogo, sabe? Só que, vem, eu tenho que me preparar aqui pra ir lá no restaurante aqui no Brickhaven E olha, aparentemente eu tô parecendo que é apenas uma pessoa normal, tá ligado? Então eu fui lá, tipo, sem mais nem menos aqui no restaurante, sabe? Tá, deixa eu só, tipo, pegar aqui e trancar essa casa Eu não sei nem sequer porque eu tranquei, né? Mas é bom trancar só pra evitar problemas, sabe? Doido, mas seguinte, eu tô vindo exatamente aqui É, e no caso, a pessoa que eu tô investigando tá exatamente aqui Ele disse ali porque tá chorando Vem, ele tá chorando aqui no Brickhaven Tá, eu não sei direito o que aconteceu não, tá ligado? E ele disse ali, eu não sei se eu posso dizer Olha, eu vou aproveitar e vou deixar ele aqui à vontade, tipo, vou sair aqui do lado Vou dizer aqui apenas o que eu quero aqui no jogo, tá ligado? Aí no caso, ele tá vindo exatamente aqui Eu disse que eu quero apenas algo pra beber fazendo um favor, tá ligado? Não é exatamente isso que eu quero E doido, é só ele pegar, tipo, uma Coca-Cola aqui no jogo Que já vai estar, tipo, de bom favor aqui no jogo, sabe? Olha, ele pegou exatamente isso aqui e vai me entregar aqui no jogo Peguei aqui, doido, e valeu, sabe? Vou voltar aqui, tipo, ficar de olho aqui no que ele tá dizendo aqui no jogo Não é porque isso aqui é muito importante aqui pra minha investigação, tá ligado? Ele diz ali, diga, meus ouvidos, eles são seus Ué, como assim seus ouvidos, eles são dele, véi? Tá, isso aqui no mínimo foi, tipo, meio esquisito, mas... Ok, tá ligado? Ele disse ali, eu arruinei o plano do meu chefe de diminuir a população pela metade Pera, não porque se isso daí for verdade, véi, isso daqui é no mínimo meio bizarro, né? Ele disse que no Minecraft, né? Não, acho que ele tá falando aqui, tipo, realmente da vida real aqui no jogo, tá, véi? Não, e se isso daqui for verdade, véi, eu tenho que parar ele aqui imediatamente aqui no jogo, né? Ele disse ali assim, com certeza, depois eu falo mais com você Ó, detalhe, ele tá saindo daqui, doido, mas isso daqui foi no mínimo meio esquisito, sabe? Não, sério, você viu isso que ele disse aqui no jogo, véi? Doido, mas ele tá saindo daqui, eu tô vendo que eu vou ter que ir atrás dele aqui no jogo, né? Ele disse ali, você, eu fiz minha parte, agora vai lá É, valeu, né? Não, porque pra você que não sabe esse jogador aí, simplesmente, ele tá me ajudando aqui nessa investigação aqui do Brickhaven Que eu tô fazendo aqui contra esse jogador aqui do jogo, sabe? Ó, aqui no caso, ele veio exatamente aqui no banco aqui do Brickhaven, doido? Não, eu quero ficar de olho aqui pra ver mais ou menos, tipo, o que tá acontecendo aqui no Brickhaven, sabe? Só que parece que ele tá pegando ali, tipo, um dinheiro aqui do Brickhaven pra pegar o dinheiro dele, não sei o que, véi Ó, no caso, ele foi exatamente aqui com essa coisa aqui na mão, doido Aí, aparentemente, ele tá pegando ali o dinheiro dele aqui no jogo, sabe? Doido, mas por que ele pegou esse dinheiro aqui do Brickhaven? Tá, se a gente deixa eu me esconder exatamente aqui, só pra evitar que ele me veja, né? Ó, detalhe, ele tá vindo aqui fora Ele disse ali, chefe, eu vou na mansão, mas eu preciso de uma carona Não quer saber, eu vou virar aqui um táxi aqui no Brickhaven Não custe o que custar aqui no jogo Eu vou fazer um avatar diferente, mas acho que eu não preciso não, viu? É só eu pegar aqui e vir aqui de táxi no Brickhaven Ó, porque ele não sabia que eu sou um detetive, né? Na verdade, ele não sabe nada sobre mim Absolutamente nada aqui no jogo, sabe? Tá, seguinte, eu tô vindo aqui na frente Vou passar exatamente aqui Eu vou estacionar aqui pra ver se ele realmente quer uma carona ou não, tá ligado? Ó, e se ele vir aqui na minha direção, doido Isso quer dizer que ele quer uma carona, sabe? Ó, aqui no caso, realmente, ele tá vindo, tá ligado? Ó, ele veio exatamente o que? Ele disse se ele consegue me levar até a mansão Olha, eu consigo, tá? Só que vai ser um pouco caro aqui no Roblox, né? Eu disse que sim, 10 reais, doido Não, eu tô falando sério, tá? Ele disse ali que é só isso Vem, eu pensei que isso daí era bastante, tá, véi? Não, quanto será que eu tenho que, tipo, comprar do jogador Para que ele não ache que eu sou, tipo, suspeito aqui no jogo, sabe? Eu disse que 10 reais por quilômetro, sabe? Só pra ele perceber que realmente eu quero ganhar dinheiro aqui no jogo E não, tipo, investigar ele aqui no Brickhaven, tá ligado? Fazer investigação e etc, véi? E não perceber que eu sou um detetive, sabe? Ele disse ali, ok, na praia, vai lá Tá, na praia aqui no Brickhaven, doido Não, e quer saber, eu vou aumentar aqui a velocidade porque, véi Tipo, tem um táxi aqui, só que, véi Eu sou um táxi muito veloz aqui no jogo, tá ligado? Doido, e realmente que nem ele disse que tem uma mansão gigante aqui no Brickhaven, sabe? Eu disse que quero que eu te leve lá também Não, porque se ele quiser eu levo lá ele, tipo, naquela parte do Brickhaven Cuxa o que custar, tá ligado? Ele disse que não, daqui pra frente eu vou nadando Não, não, sei o que disso aqui é cortesia aqui da casa, tá ligado? Eu disse que isso aqui é um bônus, fica de graça daí, tá ligado? Não, eu tô falando sério, tá? Eu vou, tipo, pegar aqui um Jutski aqui no Brickhaven Pra levar ele aqui nessa direção aqui do Brickhaven Não, porque realmente eu tenho que vir nessa ilha aqui Cuxa o que custar aqui no Brickhaven Então leva ele aqui, tipo, de graça aqui nessa ilha Realmente é uma boa solução, tá ligado? Aí, cheguei exatamente aqui nessa parte aqui do Brickhaven Mas ele tá me entregando aqui o dinheiro, não sei o que vem Só que mal sabia ele, que doido, na verdade Isso aqui foi apenas, tipo, parte do meu plano aqui no Brickhaven, sabe? Não, porque desse jeito eu cheguei aqui nessa ilha Mas quer saber, eu vou deixar esse Jutski aqui atrás Não, porque eu quero que eles saibam que eu saí aqui do Brickhaven Mas eu não vou exatamente sair, tá ligado? Na verdade, eu vou apenas esconder ele exatamente aqui nessa parte Olha que eu consigo vir aqui bem fácil Aqui nesse Jutski aqui do Brickhaven, tá ligado? Não é como se fosse difícil, não, né? Tá, seguinte, eu tô subindo exatamente aqui nessa parte aqui do Brickhaven Aí, seguinte, eu tenho que vir aqui sem que eles percebam aqui no Brickhaven, né? Doido, mas será que eu consigo subir aqui nessa parte? Deixa eu ver, doido Tá, seguinte, eu tô vindo exatamente aqui Olha só o tamanho dessa mansão aqui do Brickhaven, né? Tá, eles estão aonde, doido? Olha, no caso, eles estão exatamente aqui Bem aqui nessa parte aqui do Brickhaven Doido, por que ele tá desse jeito? Vocês estão querendo uma reunião, doido? Ele tá numa péssima reunião aqui do Brickhaven, né? Ele disse ali Amigo, me explique por que não deu certo o plano Bem, o plano não deu certo por que o jogador aqui? Olha, eu também não sei Ele disse ali por que eu não consegui achar o livro que eu queria Tá, e o que isso tem que ter a ver, doido? Eu não falando sério, véi O que isso tem que ter a ver, tipo, com o livro aqui do Brickhaven? Eu não entendi essa não, tá? Doido, mas tem o jogador exatamente aqui Ele disse que veio comigo Doido, mas eu faço parte aqui da segurança aqui dessa casa, tá ligado? Eu disse que eu sou segurança, me contrataram, tá, véi? Não é exatamente isso que aconteceu, é doido Tá, eu tenho que fazer que ele acredite aqui no Brickhaven Custe o que custar, tá ligado? Ó, vou tomar aqui uma refrigerante aqui, não sei o que, véi Ele disse ali, então se identifique Tá, eu sou o Roxo, né? Eu disse que o Roxo, só pra dizer bem claro o que, véi Eu realmente sou segurança aqui dessa casa do Brickhaven, e doido Eu tô até mesmo aqui falando o meu nome verdadeiro aqui do Brickhaven, né? Ele disse ali, ok, então comece a cuidar da casa que eu vou lá verificar Tá, ele vai lá verificar aqui no Brickhaven Mas ele tá indo exatamente ali, só que, doido O que acontece é que eu vou sair aqui do Brickhaven e custe o que custar, tá ligado? Tá, na verdade, meu dia diz que ele tá exatamente aqui Eu só não lembro exatamente aonde, mas ele deve tá aqui perto, sabe? Olha, pelo menos, eu acredito que ele deve tá, né? Olha, aqui no caso, ele tá exatamente aqui Eu vou ter que simplesmente sair aqui no Brickhaven, né? Doido, seguinte, eu tô saindo aqui no Brickhaven Ué, o que que é isso, doido? Não tem o barco exatamente ali É, ele tá vindo aqui na minha direção do nada, né? Não, ele tá vindo aqui na minha direção E aquele jogador de antes, sabe? Aqui no caso, ele veio ali Ué, ele pegou um tanque Doido, como é que ele tem isso aqui no Brickhaven? Tá, acho que é melhor eu sair imediatamente aqui no Brickhaven, né? Tá, eu tenho sorte que ele passou direto E, véi, tô vindo aqui na frente Só que o problema é que ele também tá vindo aqui, sabe? Ó, tá vindo, véi? Ele tá vindo exatamente aqui Tá, eu virei aqui na frente e, doido Não, quer saber? Fazer uma coisa meio arriscado aqui no jogo, né? Olha, aqui no caso, acho que não deu muito certo não, viu? Não, porque olha só o que aconteceu aqui com o meu carro aqui do jogo, né? Doido, eu nem esqueci de saber que dava pra fazer isso aqui no Brickhaven Só que aí tem um problema, doido Ele acabou de chegar exatamente aqui nessa parte E, doido, ele tá mirando exatamente aqui Ele acha que vai fazer o que, véi? Que ele vai, tipo, usar esse item aqui do Brickhaven E vai ter alguma diferença aqui no meu carro Doido, o que que é isso? Ele tá mirando esse item aqui na minha direção, doido Olha, eu não vou sair daqui Independente do que você faça aqui no jogo, tá, véi? Sério mesmo? Olha só esse pneu, doido Ele tá girando aqui e nem sequer para aqui no jogo, né? Parou, né? Doido, mas o jogador chegou ali e disse ali Meu filho Doido, mas o que deu, véi? Não, será que ele tá fazendo isso aqui pra eu fugir aqui no Brickhaven? Tá, acho que eu entendi aqui mais ou menos o que é pra eu fazer, doido Tá, eu tô saindo aqui no Brickhaven porque, doido Aquele jogador lá, ele veio lá pra, tipo, fazer que eu tenha mais tempo aqui no Brickhaven, sabe? Aí eu tô subindo exatamente aqui pra me esconder aqui no Brickhaven desse jeito Tá, exatamente aqui, ele não vai me ver aqui no Brickhaven não, né? Olha, pelo menos, eu acredito que ele não vai, tá ligado? O jogador tá exatamente aqui e disse que ele era seu filho Doido, era, só que eu já saí daí faz muito tempo aqui no Brickhaven, tá, véi? Não, é só ele que não percebeu aqui no jogo, né? Ele disse que, assim, ele se foi por causa de você, seu hashtags Não, na verdade, eu já saí daqui há muito tempo, tá ligado? Ele disse que, ué, ele saiu É, eu já saí daqui há muito tempo aqui no Brickhaven O jogador tá saindo e, véi, ele acha que é realmente doido Vai conseguir, tipo, me achar aqui no Brickhaven Depois que eu me escondi aqui no jogo, né? Ele tá indo ali na frente Meu Deus, não, o que ele tá fazendo aqui no Brickhaven? Ele bateu ali no restaurante aqui do jogo Vai tá vindo aqui na frente na velocidade máxima Doido, é muito bizarro a velocidade que ele consegue chegar aqui no Brickhaven Não, isso que é realmente muito estranho aqui no jogo, sabe? Ele percebeu que eu tô aqui? É, acho que, infelizmente, ele percebeu que eu tô exatamente aqui, né? Doido, mas seguinte, eu vou me esconder aqui atrás Não, isso que é muito bizarro, sabe? Ele sabe que eu tô exatamente aqui Tá mirando esse item aqui na minha direção aqui no Brickhaven, tá ligado? Doido, mas seguinte, eu tenho que sair daqui imediatamente aqui no Brickhaven Mas como é que eu vou fazer isso, sabe? Sendo que, véi, não tem como eu sair aqui no Brickhaven Porque se eu sair, tipo, lá embaixo Ele vai perceber que eu saí e vai me prender E não tem como eu pegar uma casa aqui no Brickhaven Porque, tipo, eu já tenho a minha exatamente ali no hotel Doido, e tem um jogador exatamente aqui Ele disse ali que é você Doido, eu sou apenas Eu sou eu e você é você, doido Eu disse que eu sou eu e você é você, doido Mas será que ele vai pegar uma casa aqui no Brickhaven? Tá, aparentemente, ele realmente vai, doido Tá seguinte, eu tô vindo aqui dentro Eu vou ter que subir exatamente aqui nessa parte, tá ligado? E vem, ele disse ali, sai É exatamente isso que eu tô fazendo, tá, véi? Doido, eu tô aqui nessa parte do Brickhaven E olha, infelizmente o jogador não vai conseguir me pegar aqui no Brickhaven, não, tá? Não, porque, olha só isso, doido Eu tô exatamente aqui em cima Ele não consegue mirar aqui, tipo Aquele item aqui no Brickhaven que ele tá segurando, não, tá? Esse tanque, doido A mira dele não vira até aqui em cima, não, tá? Olha, ele tá olhando aqui Mas o que será que ele vai fazer aqui no Brickhaven? Olha, ele voltou ali no tanque Não, que até eu quero ver mais ou menos, tipo O que ele vai fazer aqui no Brickhaven pra, tipo Vir aqui em cima E me buscar exatamente aqui, sabe? É, só que doido Não, ele tá exatamente aqui E acho que vai conseguir vir aqui, sabe? Pera, não era melhor, tipo Eu tá saindo aqui no Brickhaven? Não, porque E se ele conseguir subir, sabe? Tá seguinte, eu tô descendo exatamente aqui nessa direção Aqui no Brickhaven Ó, aqui nessa parte, doido E eu vou voltar aqui na minha casa Aqui no Brickhaven Custe o que custar, tá ligado? Tá, eu tô vindo exatamente aqui na direção Tipo, na velocidade máxima que eu conseguir Vou ter que voltar exatamente aqui no meu quarto Que eu deixei trancado, mas acabei de estrancar aqui Aí entrei aqui dentro e vi É, só tem que ver aqui Se, tipo, aquele jogador Ele vai vir aqui ou não, sabe? É que eu tenho quase certeza que ele vai, né? Ó, tanto que ele tá descendo Exatamente aqui nessa parte E doido Ele tá vindo aqui atrás de mim Tipo, pra descobrir aqui Onde é que eu tô aqui no Brickhaven, sabe? Pera, mas Ele descobriu que eu tô aqui Doido Ele veio exatamente aqui nessa direção Aqui no Brickhaven Eu tô começando a achar aqui, vi Ele percebeu que eu tô aqui nessa direção Aqui do jogo, né? Ó, ele tá mirando esse item Exatamente aqui Não, não, quer saber Eu vou trocar aqui um avatar E fingir que eu sou outra pessoa Aqui no jogo, sabe? Aí virei exatamente isso aqui E doido Eu vou abrir aqui essa parte E vem Ele percebeu que não é bem, tipo, eu Que tô aqui nessa parte, né? Ele disse ali Cadê o roxo? Entregue ele já Doido, na verdade Eu não tô muito afim de fazer isso aqui não, tá? Mas aquele jogador Ele teletolhou o apartamento dele Aqui no jogo, né? Ele disse ali Entregue ele Doido, eu não sei, tipo, do que tu tá falando Aqui no jogo não, tá? Eu disse que eu não sei, tipo, do que tu tá falando Aqui no Brickhaven não, tá? Com certeza não sei, né? Tipo, eu sou roxo Eu fiz tudo isso Mas, no fundo Eu não sei não, tá ligado? Ó, e detalhe O jogador chegou exatamente aqui Aí o que ele tem pra falar aqui pro jogador, véi? Ele disse ali Você veio com um tanque na minha casa É, foi exatamente ele, tá? Nossa, olha isso, doido Meu, minha cabeça que fica, tipo, gigante Aqui no Brickhaven Se eu der um zoom Exatamente aqui, sabe? Não é isso, doido Pera, eu vou chegar aqui um pouco mais perto Só pra ver mais ou menos como é que fica Eu tô gigante, sabe? Ele disse ali assim Vai fazer o que sabendo disso? Pera, ele pegou o tanque? É, e simplesmente ele saiu aqui no Brickhaven Com o tanque dele, tá ligado? Doido, ele tá saindo daqui Aí eu tô começando a perceber que o jogador aqui, tipo Ele se arrependeu de dizer isso aqui no jogo, né? Doido, ele tá saindo daqui, não sei o que, véi Só que, tipo, aqui tá, sabe? Aquele jogador já tá indo bem longe aqui do Brickhaven Você nunca vai conseguir, tipo, ir atrás dele aqui no jogo, não, tá? Ó, tanto que ele tá virando exatamente ali naquela parte Não, é o seguinte Eu vou atrás dele aqui Pra ver mais ou menos, tipo, o que dá pra fazer aqui no Brickhaven, sabe? Aí, peguei esse carro exatamente aqui Não, e deixa eu voltar um avatar, né? Só pra evitar aqui problemas, né? Pra evitar aqui, tipo, sei lá Eles percebam que eu tô usando esse disfarce aqui do Brickhaven de ninja E vem aqui atrás de mim, tá ligado? Eu tenho que manter esse disfarce aqui O máximo que eu conseguir, tá ligado? Não é porque aquele disfarce que eu tava antes Nenhuma pessoa sabe que sou eu nele Então eu tenho que evitar de usar ele aí Em momentos que nem esse, tá ligado? Ó, e detalhe O jogador tá exatamente aqui Tá, seguinte Eu vou parar ele aqui no jogo Ó, ele parou mesmo, tá ligado? Eu disse que me segue Vamos esconder esse tanque, né? Mas vai ter que esconder esse tanque aqui do Brickhaven Cuxa que custar Não é que aquele jogador tá vindo ou não tá, doido? Não, porque eu não vi ele aqui até esse momento aqui no Brickhaven Não é, na verdade Acabei de ver ele, doido Tá, seguinte Me segue, doido Que você vai ter que me seguir aqui no Brickhaven Pra gente esconder aqui esse tanque aqui do jogo, sabe? Ó, e detalhe Ele realmente tá me seguindo aqui no Brickhaven, né? Que é muito bom, doido Não, pelo menos Alguém tá me obedecendo aqui no Brickhaven, né? Tá, e seguinte Onde é que eu vou, tipo Esconder esse carro aqui do jogo? Sem que os jogadores saibam que, tipo Eu tenho ele aqui no jogo, né? Olha, eu tô vindo aqui E aparentemente não tem onde esconder esse carro aqui do jogo não, tá? Não, não, quer saber, doido Vem cá Vai ter que me seguir aqui de novo E vem Coitado dele, né? Não, porque ele tá tão lento aqui no jogo E só pra ele me seguir aqui no jogo Já tá sendo aqui, tipo Muito difícil aqui no jogo, né? Olha, ele tá vindo aqui não sei o que, vem Doido, mas do nada Ele ficou muito veloz Não, olha isso, doido Não, ele tá quase mais, tipo Veloz do que eu aqui no jogo, né? Tá, e seguinte Ele vai ter que vir aqui nessa direção aqui do jogo Deixar o carro exatamente aqui, sabe? Nossa, ele bateu feio, né? Ó, seguinte Deixa exatamente aqui Eu tenho certeza que aqui Ele não vai vir buscar não, tá ligado? Olha, pelo menos Eu sei o jeito aqui de saber De saber não, né? De fazer Ele não vir aqui nessa parte Aqui do Brick Heaven, tá, véi? Ele disse que tá bom Olha, tá ótimo, tá ligado? Eu disse que tá ótimo Se quiser volte já E pegue meu carro, tá, véi? Mas vai ter que pegar esse meu carro Aqui do jogo E voltar aqui nessa direção, tá ligado? Olha, ele tá voltando aqui Não sei o que, véi Eu vou ter que esconder esse tanque Aqui do Brick Heaven Custe o que custar, tá ligado? O que eu vou fazer É colocar umas árvores Exatamente aqui Então que eu tenho certeza Que isso daí provavelmente Vai dar certo aqui no jogo, né? Porque, doido Eu vou deixar meio camuflado Aqui no Brick Heaven Não sei o que, véi Tá aparecendo aqui Apenas essa parte aqui do tanque Olha, que eu duvido muito mesmo Que o jogador vai perceber Mas na dúvida, véi Eu vou colocar exatamente Que a árvore Aí tá tampando aqui Não sei o que, véi Não, perfeitamente Tipo, escondido Aqui no Brick Heaven, sabe? Aí colocar uns aqui do lado também, né? Só pra evitar mais problemas ainda, né? Aí outro aqui, véi Olha, tá impossível Do jogador saber Que, tipo, tem um tanque Exatamente aqui nessa parte Aqui do Brick Heaven, né? Não, porque passando o olho, véi O jogador não vai perceber não, tá ligado? Olha só esse doido Não, vendo aqui desse lado Não tem nenhum tanque aqui não Aqui nesse lado também não Ou seja, tá perfeitamente aqui Escondido aqui no Brick Heaven, sabe? Mas o problema é que eu vou ter que, tipo Voltar aqui a pé aqui no jogo Pra pegar aqui meu carro Aqui do jogo Que aquele jogador pegou, tá ligado? Vim, eu tô vindo aqui na frente Na velocidade máxima que eu conseguir Doido, mas eu tô vindo aqui na frente Doido, o que que deu aqui Com meu carro aqui do jogo? Olha, ele tá simplesmente Pegando fogo aqui no Brick Heaven E doido, eu juro que eu não sei Que aconteceu aqui não Mas doido Alguma coisa aconteceu Com meu carro E também com aquele jogador Do Brick Heaven, sabe? Vim, eu tô chegando exatamente aqui Mas detalhe E não tá aqui nessa parte do Brick Heaven Ou seja, alguém pegou ele aqui E levou ele aqui no jogo, sabe? Olha, ele não tá aqui Meu carro, ele tá completamente destruído Aqui no jogo Não é isso que definitivamente É muito ruim aqui no jogo, né? Então é o seguinte Vou trancar aqui meu carro Só pra evitar aqui problemas Vim, mas será que alguém viu isso Aqui no jogo? Não, pera Tem um jogador exatamente aqui Eu disse que você O que aconteceu com aquele carro? Então eu quero entender aqui O que aconteceu aqui no jogo, né? Ele disse ali Eu só vou dizer se me soltar Tá, te soltar aqui no Brick Heaven Olha, eu não sou policial Então eu vou te soltar aqui Porque não tem muito problema não, tá ligado? Pra mim, véi Eu tô apenas fazendo aqui meu trabalho De detetive aqui no jogo Pra salvar o mundo, sabe? Ele disse ali Dois jogadores bateram naquele carro E levaram o jogador até lá Tá, ele tá olhando ali Aquela direção Tá, entendi, né? Eu não sei que a gente Tô vindo aqui na frente Mas o meu carro Tá completamente destruído Então, véi Não tem como usar ele Aqui no jogo não, sabe? Eu disse que me leve até a praia, né? Não porque eu só vi aqui A vida dele aqui no jogo Eu, tipo, desprendi ele aqui no jogo Que ele tava preso E soltei ele, né? Eu disse que é o mínimo Que ele consegue fazer aqui pra mim Aqui no jogo, né? E ele disse ali Ok, só porque me soltou Ainda bem que eu soltei ele Aqui no jogo, né? Pelo menos, véi Consegui uma carona aqui Totalmente engraçada Aqui no jogo, né? Ué, detalhe Ele tá vindo aqui na frente Não sei o que, véi Ué, aquele barco Ele ainda tá aqui nessa parte Aqui do jogo, né? Tá, valeu, doido Eu mesmo aqui Vou ir sozinho nessa parte Eu disse que meu carro Ele tá destruído Conserte ele, por favor, doido Não, eu tô falando sério, tá? Ele disse ali Ok, só porque me soltou Eu tô começando a perceber que, véi Ele tá começando, tipo A ficar bravo aqui no jogo, né? Vem, seguinte Vou pegar aqui esse barco Mas eu vou ter que vir aqui nessa direção Aqui do jogo Pra simplesmente ver aqui mais ou menos O que tá acontecendo Aqui no Brick Heaven, sabe? Aí, cheguei aqui nessa parte Aqui do Brick Heaven Só que eu tô percebendo aqui Que se eu subir aqui É bem provável que vai ter um jogador aqui Que, tipo Ele vai me prender aqui no jogo, tá ligado? Então, seguinte Vou subir aqui desse lado Aqui no jogo Pra ver se realmente tem uma pessoa aqui Ou não, tá ligado? Tá, deixa eu ver aqui Se tem uma pessoa ou não Na verdade, chegar um pouco mais perto aqui Só pra me esconder aqui nessa parte, né? Ó, exatamente aqui Aí, parece que realmente tem um jogador Exatamente aqui Que tá apenas esperando eu vir aqui nessa parte Tá ligado? Olha, só que infelizmente Não sou tão bobo assim De vir aqui, tipo Sem mais nem menos Aqui nessa parte, tá ligado? Na verdade, eu vou esperar aqui Tipo, ele saia daqui no Brick Heaven Ou, na verdade Eu vou vir aqui com essa câmera O que eles tão fazendo aqui no jogo, né? Tuído, eles não tão aqui nessa parte Não tô aqui nenhuma parte aqui do Brick Heaven É, só que na verdade Eles tão exatamente aqui Ele disse que você é um traidor, sim Eles pegaram esse jogador aqui do jogo Tuído, mas ele trabalhava aqui pra eles Eu não sabia Ele disse ali Eu não concordo com o seu plano de dominação do mundo Esse jogador aqui Ele quer dominar o mundo aqui no jogo Não, tô falando sério Ele disse que vai atrás no círculo Tá, não entendi essa não Tipo, porque o jogador quer que ele faça isso E ele disse que vai lá também É, o jogador vai ter que ir exatamente ali Mas tu não vai fazer isso que eu tô pensando não, né? Doido, tá zoando, né? Ele vai clicar aqui nesse botão Que nem os jogadores Eles vão começar, tipo, a girar aqui no jogo, sabe? É, o jogador, no mínimo Ele foi, tipo, inteligente, né? Ele disse ali que você é doido É, o jogador realmente ele quis apenas, tipo Clicar naquele botão ali Para que ficasse girando aqui no jogo, né? É, é o seguinte Ele tá mirando esse item aqui do Brick Heaven Ele disse ali Tu tem apenas uma chance Traz aquele roxo lá imediatamente Doido, mas o que eles têm aqui comigo Que, tipo, eles estão atrás de mim aqui? Do nada aqui no jogo, sabe? Ele disse ali Ok, me dê o item pra ir atrás dele Eu farei o que vocês quiserem Tá, ele quer o item aqui do Brick Heaven No detalhe, o jogador tá segurando o meu sniper É, entregou aqui pra ele Ele disse ali mais Ele segurou esse item aqui do Brick Heaven Entregou aqui pra ele, doido? Não tô falando sério Que ele vai vir aqui atrás de mim, tipo Com todos esses itens aqui do Brick Heaven E ele disse ali Ok, eu vou ir atrás dele Tá, ele vai vir exatamente aqui, doido Não, eu quero ver que esse é realmente doido Ele é um traidor aqui ou não, sabe? Se ele vai vir aqui atrás de mim ou não, tá ligado? Não, porque tem uma garantia Que ele tá, tipo, mentindo aqui pros jogadores, né? Ele disse ali O roxo tá aqui Vem, mas como é que ele percebeu Que eu tô aqui nessa parte aqui do jogo, véi? Seria o mesmo? Tá, tá, seguinte Eu tô saindo aqui no jogo É, só que no caso Ele tá vindo aqui, sabe? Tá, seguinte Eu tenho que sair aqui no Brick Heaven E pegar esse barco E simplesmente sair aqui no jogo imediatamente, sabe? Aí, peguei aqui Mas no caso Ele tá vindo aqui Vem, sai fora, doido Tá, tô saindo aqui atrás Não, e aquele jogador tá vindo aqui, doido Não, tá vindo aqui um guincho E, véi, pera Ele tá vindo aqui com o meu carro Não, não, tá zoando, né? Ele disse ali Consertei do jeito que pediu Só peguei, tipo Abaixa esse carro aqui do jogo Não, porque eu preciso dele aqui Imediatamente aqui no jogo, sabe? Porque, véi Aquele jogador meio que, tipo Ele já tá vindo aqui na minha direção Aqui do Brick Heaven E eu preciso aqui do carro imediatamente, sabe? Ó, no caso Ele abaixou aqui Eu disse que valeu, né? Tá, seguinte Eu tô vindo aqui atrás E, doido Então eu vou ter que sair daqui Imediatamente aqui no jogo, sabe? E, véi Se você quiser me adicionar Aqui no Roblox É só clicar aqui no botão Seja membro aqui do canal Que daí eu vou te adicionar Aqui no Roblox E, véi 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 E, véi